Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Olha, ver o nosso interior, captar o nosso interior não nos é permitido. Eu não sei como eu ando lá por dentro. Eu não sei como Deus me vê no meu coração. Eu não tenho certeza nem se vou me salvar ou não. É dom gratuito de Deus, a maior de todas as graças. Eu não tenho maneira direta de me inspeccionar. Porém, Jesus nos ensina uma maneira indireta e chama em causa a botânica. Uma árvore é boa ou é ruim? Depende. Se os frutos da árvore que se veem, que se tocam e, sobretudo, que se comem, são bons, a árvore é boa nas suas raízes dentro da terra, invisíveis aos nossos olhos. Mas se a árvore produz frutos maus, frutos azedos, não comestíveis, Então, esta árvore lá dentro, nas suas raízes escondidas, é má. Não presta. Pelos frutos os conhecereis. É assim, meus caros, um sacerdote, um homem de Deus, aliás, todos deveríamos ser assim. É bom ou é ruim? Faz bem ou faz mal? Olhe os frutos. Se é um bom pároco, se está à disposição dos fiéis, se obedece à igreja, se celebra com devoção, piedade e gravidade. Se socorre a quem pode, bom, este padre deve ser um santo homem de Deus. Mas se um outro não tem tempo para nada, não faz nada, celebra mal, dá escândalos, Nunca está à disposição do povo para o que quer que seja, até mesmo para ouvir confissões. Que vamos imaginar, ou que vamos concluir. As raízes não são boas. Ali está faltando alguma coisa. E eu peço a todos que rezemos para que aqueles que possuem a raiz ruim, possam ser transformados pelo sangue de Jesus, regados pelo sangue de Jesus. E pela água do Espírito Santo, possam se transformar em sacerdotes dignos desse nome.